Oi gente, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho, eu sou da Crítica RJ e hoje a gente veio aqui no Toca da Traeira pra fazer mais um episódio de Comidas do Meu Brasil. A Toca da Traeira é super conhecida pelo seu peixe e o principal peixe que eles vendem aqui é o pintado na brasa. E aqui eles falam que eles têm o melhor peixe do Rio. Pintado é um peixe muito comum aqui na América do Sul, presente no Uruguai, na Argentina e aqui no Brasil presente também nas regiões norte e algumas partes do Nordeste. Ele é um peixe de água doce, então parece que ele tem um gosto bem característico. Eu estou super curiosa pra provar, porque eu já ouvi falar muito bem. Será que o peixe daqui é bom mesmo? Bora conferir? E vamos começar logo com as entradinhas, né? A gente veio aqui com certeza pra provar o peixe mais famoso, que é o pintado na brasa. E se liga na dica aqui do Olhar Crítico. A gente foi lá no site do Toca da Traeira e pegamos um voucher que dá um baita desconto. O prato pintado na brasa, que é uma porção pra duas pessoas, ele vem aí com pintado, com arroz e com essas duas caixinhas de peixe. Só que aqui no restaurante ela sai por R$ 209. Você indo lá no site se cadastrando, você ganha um baita desconto. E esse combão sai por R$ 119. Então, gente, são uns R$ 90 aí de desconto, só pra fazer o cadastro no site. E é claro que a gente pegou a promoção. E pra começar, temos aqui a nossa caixinha de peixe, que é uma caixinha bem bonita. Parece que vem com queijo por cima. E tem um limãozinho aqui do lado. Então, vamos lá, né? Vamos provar. Bom, nossa. Muito gostoso. É cremosinho e aí por cima é tostadinho com queijo, então traz uma crocança, uma diferença de texturas. Muito, muito bom. E o importante, né, é o sabor. O sabor tá muito gostoso. Vou colocar aqui um limãozinho. Eu não sei vocês, mas eu acho que peixe super combina com limão. Você também come peixe com limão? Comenta aqui embaixo. Vou dar uma pingadinha aqui. Gente, muito bom essa caixinha, hein? Não achava que queijo e peixe fosse funcionar também, mas parece que também o pintado também vem com molho de queijo. Então, acho que eles estão provando aí que realmente peixe e queijo combinam. E fica muito bom. Aqui na mesa também tem um azeitinho pra quem gosta de comer peixe com azeite. E tudo é muito bonito. Os talheres, o guardanapo, tudo muito bonito, tudo super personalizado. Gostei bastante. E tudo é muito bom. E, gente, aqui nós temos o tal pintado na brasa. Ele tá bonito, viu? E esse molho de queijos também, muito, muito bonito. Quando você olha assim, ele parece até um camarãozão pelo formato e pela cor, né? Não sei o que que eles fizeram, o seu empanamento, mas ele tem uma cor bem rosada. E eu já tô aqui com água na boca doida pra provar. Então, vamos lá. Vou começar a provar aqui esse peixe. E esse molho de queijo é bom, hein? Nossa, mas bom. O colher de batata também tá mais delícia, viu? Que combinação perfeita. Muito bom. Não sei muito dizer com o que que esse peixe parece. Assim, se tem que se aparecer igual com o outro tipo de peixe, porque o sabor dele é completamente diferente. É algo completamente novo. Mas é muito gostoso. Ó, a textura dele é bem macia. E olhando assim, parece até um frango, né? Olha só como é que ele desfia. Parece até um franguinho pela textura, mas o gosto é de peixe mesmo, gente. E é muito bom. Eu vi aqui que eles também têm menu executivo aqui durante a semana. Umas porções mais baratas, os pratos aí, o valor de 50 reais no menu executivo, que também é legal, né? Um pouquinho mais em conta. Porque os pratos aqui variam de 150 até 200 reais, mas são sempre pra duas pessoas. Não é baratinho, mas também não é muito caro. E entrando lá no site, né, gente? Como eu falei, você consegue um baita desconto nesse prato aqui, que olha, sinceramente, acho que tá entre os melhores peixes que eu já comi, de verdade. Muito bom. E, gente, é bastante comida, viu? Ele vem com seis pedaços que vem num espeto, e aí dá três pra cada um. Mas se você tiver uma fome pequena, uma fome regular, dá até pra dividir pra três pessoas. Aí fica dois pedacinhos pra cada um, e é bastante comida mesmo. E aqui eles servem no seu prato, então eles colocam tudo no seu prato. Tanto o peixe, quanto o purê, quanto o arroz. E os atendentes super educados, sempre falando que se precisar de mais purê que eles trazem, isso é muito importante, né? Porque às vezes, você pode considerar que é pouco, ou eles trazem mais um pouquinho também, pra poder complementar. Mas assim, gente, o peixe em si, o peixe é muito, muito bom. E esse queijinho, esse molho de queijo, é delicioso. Você sabe que eu gosto muito de molho, né? Um bom molho, pra mim, faz toda a diferença na comida. O peixe de água doce, ele é mais suave. O gosto dele é mais suave do que um peixe de água salgada. Porém, a consistência dele, normalmente, é mais firme. O peixe tá super macio, mas como vocês viram, né, ele tem uma consistência de frango. Não é aquele transparente de peixe de água salgada. É bem diferente. Tem que saber trabalhar mesmo. E uma coisa que a gente reparou também, que apesar de o carro-chefe daqui ser peixe, e eles venderem bastante, ser pintado na brasa, a casa não tem cheiro de peixe. Só até engraçado isso que eu vou falar, né, mas eu não gosto de peixe com cheiro de peixe, com gosto de peixe. Mas o que é isso? É aquele peixe com aquele cheiro forte, sabe? O peixe, pra você comer, você tem que dar uma tratadinha dele com limão, pra tirar aquele cheiro forte. Assim também como o frango, né? Tem que tirar aquele cheiro específico, característico de frango e de peixe. E aí, quando você trabalha, não fica no ar aquele cheiro. É, tá bom. E eu tô contando isso, porque essa semana aí, o diretor foi fazer um peixe lá em casa, que eu não tava em casa, e a casa ficou fedendo a peixe. Deu me defenderar, hein? Eu tive que lavar a casa inteira, e lavar as roupas todinhas novamente. Meu Deus! Não sei o que que ele arrumou, mas ele não tirou o cheiro do peixe, e parece até que o peixe tava podre, de tanto que ficou fedendo a casa. Isto é uma caliúnia! Uma caliúnia! Então, é muito importante isso que eu tô falando aqui. Não tem cheiro de peixe. E o local é uma fofura, né? Como eu falei, tudo super delicado. Passa pra gente tomar nossa coca, parece até que a gente tá bebendo um vinho. E essa questão está sempre oferecendo as porções pra você comer um pouquinho mais, pra justificar o preço, né? Porque, como eu falei, não é baratinho. Mas, claro, gente, o peixe, claro que não. A proteína, não. Mas tanto arroz, quanto pôr, eles estão sempre perguntando se quer mais, se tá satisfeito. E a gente aqui já tá ficando bem satisfeito, tá? Porque as porções são grandes. É realmente o suficiente pra duas pessoas. E, gente, chegou aqui a nossa sobremesa. A gente tem aqui no prato doce de banana e pudim. E sabe quanto que custa essa sobremesa? Adivinha? Nada, gente. Tá passada? A sobremesa é liberada de segunda a sexta. Eles têm essa cortesia, que além das caixinhas de entrada, que também são cortesias, durante a semana tem as sobremesas. E eles têm doce de banana, pudim, doce de mamão. A gente pediu um doce de banana pra um e um pudim pra outro, mas acabou vindo doce de banana e pudim pros dois. Então, assim, gente, já tá compensando e muito. Além do desconto que a gente pegou no site, ainda tem essa sobremesa gratuita de segunda a sexta. Então, vale a pena, viu? E já deixo aqui o meu obrigado ao Raimundo, que tá empurrando comida pra gente. A gente já tá aqui satisfeito, mas ele tá sempre oferecendo e falando o que a casa tem. A gente nem sabia disso. Foi ele que falou pra gente. E a gente ficou muito feliz, né? Claro. Então, gente, já anota essa dica. A gente tá aqui na unidade de Jacarepaguá, que fica do lado da Sodieca, onde a gente fez o rodízio. Não tem como perder. Aproveita e quando você vier aqui, já vai nos dois. Mas, gente, tem Troca da Praíra em vários lugares no Rio, como Tijuca, Barra e aqui em Jacarepaguá. Então, vamos lá, né? Vamos provar essa sobremesa aqui. Um bom pudim, hein? Essa caludinha aqui também tá uma delícia. Ele é um pudim mais furadinho, não é só umzinho, mas o sabor tá muito, muito bom. Muito gostoso mesmo. Vamos provar agora aqui esse doce de banana. Vou falar um negócio aqui. Esse doce de banana tá melhor do que o pudim. O pudim tá bom, mas esse doce de banana tá fantástico. Caraca! Se você gosta realmente de banana, você vai amar esse doce. Muito, muito bom com aquela característica de caseiro, sabe? Delicioso. E, gente, se você vier aqui no Troca da Praíra e realmente achar que esse prato que a gente comeu hoje é a comida do meu Brasil, não esquece de marcar a gente lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, colocando comidas do meu Brasil. A gente quer ver vocês seguindo as nossas dicas e se vocês estão gostando. E vou falar, né? Não tem coisa mais Brasil também do que essa sobremesa aqui, gente. Doce de banana, super comida do meu Brasil também. Mas agora vamos ver o que o pessoal do Google tá falando aqui. Será que o pessoal tá concordando comigo, na opinião? Eu tô achando tudo excelente, atendimento excelente, mas será que as pessoas também estão achando isso? Vamos dar uma olhada. O Troca da Praíra aqui de Jacarepaguá ou preguesia, né? Tem muita gente que chama aqui de preguesia, tem outras que chamam de Jacarepaguá. Aqui no Google tá aparecendo preguesia de Jacarepaguá. Bem louco! Tá com 4.5 estrelas, com 2.300 avaliações. Então vamos olhar aqui a avaliação mais alta. Temos uma avaliação aqui de um mês atrás. Atendimento nota 10. O Raimundo é o garçom mais atençoso que eu já vi em Jacarepaguá. Eu não pedi bebida com a minha refeição, no final ele me ofereceu um copo de água da casa com muita gentileza e cuidado. Comida fica pronta rápida, experiência e descomplicada. Gente, eu não tinha lido antes, mas fiquei muito feliz de terem mencionado o Raimundo. O Raimundo aqui é excelente, tá gente? Super simpático. E realmente ele vem te falando tudo o que tem, porque eu não sabia, por exemplo, da sobremesa. Se ele não falasse, a gente já perdeu uma oportunidade nessa aqui que é super legal. Então Raimundo, realmente você nota 10. Agora vamos ver aqui a avaliação mais baixa. A nota mais baixa aqui com uma estrela foi de uma semana atrás. Péssimo atendimento. O cara que fica na porta não é muito educado, não tem estacionamento, não gostei. Na nossa experiência, que eu vi aqui todo mundo muito educado. Principalmente nossa atendente aqui que 100%. Estacionamento aqui é uma estrada. Então o restaurante aparentemente não tem estacionamento próprio, mas aqui em frente tem um estacionamento rotativo. E aqui do lado na Soudier também tem um estacionamento. Claro que é pra cliente da Soudier, mas tem um estacionamento aqui na frente da loja. Eu acho que fica mais difícil, né, de ter um estacionamento próprio numa estrada. Mas o que eu posso falar que é em relação ao atendimento que eu gostei bastante. E agora eu vou terminar de comer essa sobremesa gratuita e já venho com a conta pra mostrar pra vocês. E gente, a gente tá super satisfeito, gostamos bastante. Tava tudo uma delícia. É um local que com certeza a gente vai voltar pra poder provar outros pratos. E a nossa conta aqui de tudo que a gente comeu, duas casquinhas de peixe, mais o pintado na brasa, mais aquela sobremesa e duas bebidas, saiu por R$149,27 já com cerveza. Então, gente, um preço super justo pra uma comida diferenciada que a gente não encontra em qualquer lugar por um sabor excepcional, que é muito, muito bom mesmo, gente. Vale super a pena provar. E se você tá gostando do conteúdo aqui do nosso canal e dos nossos quadros, não deixe de clicar aqui no botão inscreva-se. É totalmente gratuito e você ajuda muito o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.